Em conversa com Zuma, Tobias avisa que o exército de Israel está chegando. Oria se livra da corda vermelha, que Raabe pendurou na janela. Josué avisa que só falta a última volta em volta da cidade. Raabe se desespera ao saber, que seu pai jogou a corda vermelha fora. Ela avisa que esta, era a única maneira de serem salvos pelos hebreus. A Meretri sai de casa, e consegue encontrar a corda. O comandante então decide libertar Sandor da masmorra. Enquanto rodeia Jericó com os hebreus, Akan se afasta do grupo, e vai até o palácio para falar com Tibar. O traidor pede mais ouro ao comandante e avisa, que Raabe foi quem ajudou os espiões hebreus. Enfurecido, Tibar avisa que matará a prostituta. A cavalo, Sandor vai até o esconderijo onde estava Raabe, mas não a encontra. O guerreiro vai até a casa da Meretriz e avisa sobre o perigo que ela está correndo. Tibar descobre que Raabe fugiu do esconderijo e sai à sua procura. Ele consegue avistar sua amada no meio da multidão e arremessa uma lança para matá-la. O comandante se desespera ao notar que matou Sandor. Caleb diz que a última volta está completa e Josué, avisa que chegou a hora da invasão. O líder manda os sacerdotes tocarem as trombetas. Os hebreus gritam puxando um forte brado de guerra. Consternado. Marek e Kalesi se preocupam com o barulho feito pelo exército de Israel. Farduque pede proteção aos deuses. Sem sucesso, Kade mordena que os soldados cananeus atirem flechas na direção dos hebreus. Noba e Milá se iluminam ao ver Raabe chegar em casa. Emocionado, Salmão avisa a muralha começar a tremer. Tchau. 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 Tchau.